Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Eu tenho um prazer muito grande de apresentar esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela nossa querida TVE. Vocês podem tratar de todas as coisas que vocês queiram aqui, sobre os direitos que vocês têm. E nós sempre teremos alguém aqui para responder sobre os direitos da gente. Eu quero já antecipadamente agradecer a equipe técnica da TVE, a equipe diretiva da TVE também, pela maneira gentil com que fez, com que esse programa permanecesse no ar. Eu estou aqui e a pessoa que vai participar comigo hoje está longe, está muito longe daqui. Está bem? Então está. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o e-mail, vocês podem mandar também para o nosso WhatsApp, ou vocês podem mandar por vídeo também, pelo telefone. Vocês colocam o telefone aqui, ou em paralelo, tá? E daí vocês fazem a pergunta. Dizem o nome, a cidade onde está falando, o assunto, e vocês perguntam e nós vamos respondendo por aqui. Nós, quando eu digo, somos advogados, os juízes, os promotores, que participam do programa conosco durante todos os dias. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Hoje é segunda-feira, é dia de tratar do direito do consumidor. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui essa pessoa maravilhosa, esse ser realmente... É difícil a gente descrever a personalidade dessa pessoa, porque ele é um dos que mais faz bem aqui o programa. Estou me referindo ao professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado, meu amigo, por essas palavras elogiosas. Eu estava com a intenção de te homenagear e tu me homenageias antes, mas eu não vou deixar de te homenagear, não, tu que por estes dias completasse, para nós, o Gaud, para a nossa felicidade, 60 anos de jornalismo. Isso não é para qualquer um. E você, Machado Filho, você é um ícone do jornalismo gaúcho e que está brasileiro. Eu tenho um orgulho muito grande, já te disse, de estar ao teu lado nesse programa há mais de 18 anos. E eu quero te homenagear, porque tu faz muita falta nesse meio, que Deus te proteja e que tu esteja conosco por muitos e muitos anos, Machado Filho. Felicidade, que Deus te proteja muito, tu e a tua família, tá, Machado? Obrigado, estou à tua disposição, meu amigo. Muito obrigado, professor Bonato. Eu vou fazer agora que nem o Zagallo, vocês vão ter que me aturar. Tá certo, tá certo. Vou ficar por aqui depois. Pode ter falta disso. Eu quero, então, depois, nem tem como agradecer uma homenagem dessas, feita pelo professor Bonato, que é um dos ícones do nosso programa e um daqueles que, quando vem aqui, só brilhenta o programa. Eu tenho aqui um elogio de um anônimo, uma pessoa que pediu para não ser identificada e não vamos identificá-lo. Gosto muito do programa e admiro muito a dedicação de todos os participantes. Aí, então, já definiu tudo o que ele queria dizer sobre o consumidor em pau. Professor Bonato, vamos lá, então. Bom, a primeira pergunta é do Runo. E o Runo, ele não diz de onde é, mas nós vamos ler a pergunta assim mesmo. Fiz o pagamento de um boleto no valor de R$ 33,00 para realizar uma peneira de futebol, um possível evento esportivo que não veio acontecer. Eu e mais um pessoal fomos até o local combinado, porém não tinham marcado nada nesse local. Tenho até as mensagens passadas pelo WhatsApp, confirmando a peneira. Isso foi no começo da pandemia e posso ainda ir em algum lugar para tentar resolver isso? Isso já faz um ano e meio. E daí, professor Bonato? É, Runo, você perdeu o direito de reclamar, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele dá um prazo de 90 dias. Quando se tratar de um serviço durável, como é esse aí, de peneira. Pelo que eu entendi, essa peneira é você ir lá e jogar, mostrar os seus dotes futebolísticos para alguém que estará lá verificando se você tem capacidade para jogar no Inter, no Juventus, no Caxias, etc. Se eu entendi bem a sua pergunta. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá 90 dias para o consumidor exercer o seu direito de reclamar. E este prazo, Runo, é decadencial, ou seja, é o prazo que mata o direito em si mesmo. Então, você deixou o seu direito e tinha direito, sim, de ter de volta o que pagou, porque o evento não se realizou. Só que caducou, decaiu, ocorreu a decadência do seu direito lá pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, não adianta você entrar em juízo, que a parte contrária vai alegar que você dormiu no ponto, né, e o direito, pela segurança jurídica, Runo, há prazos extintivos do exercício do direito. E você deixou fluir muito tempo, meu amigo, tá? Isso serve de alerta aos telespectadores, de modo geral, Machado Filho. É 90 dias que nós temos para exercer o nosso direito de reclamar, o direito de botar a boca no trombone, para serviços ou produtos duráveis. Produto durável, um automóvel, uma geladeira, um televisor. Serviço durável, esse aí do Runo, por exemplo, a pintura de uma casa, conserto de um automóvel, conserto de um televisor. Não durável, produto não durável, um pé de alface. Eu tenho 30 dias para reclamar de um pé de alface. Serviço não durável, a lavagem do automóvel, lave o automóvel às vespas de um dia de chuva para ver se dura a lavagem. Então, eu tenho, nestes casos, 30 dias para reclamar. Então, preste atenção, o Runo perdeu o seu direito de reclamar pelo fluir do prazo. Tá, Runo? A próxima pergunta é da dona Isabel, que mora na cidade de Viamão. Sou a única herdeira de minha tia que faleceu em 2018. Já fiz um inventário e deu tudo certo. Mas tenho uma dúvida. Ela faleceu com 84 anos. Era correntista de um banco privado e recebia sua aposentadoria por lá. E, nesse banco, ela tinha três seguros contra incêndio, de um único apartamento que ela possuía. A dúvida é, poderiam estar oferecendo esses seguros para ela com mais de 80 anos? Pois, fiquei sabendo que, em caso de incêndio, só pagariam um seguro. Uma vez, e uma vez o gerente do banco informou que ela não tinha idade para fazer empréstimos. Mas oferecer esses seguros está correto? Diz a dona Isabel. Peço não informar o banco. Ela pergunta se isso é possível. E é possível, nós não falamos no banco. Está aberto, dona Isabel. Professor Bonato. Mas quem foi que disse que a nossa capacidade termina com o fluir da idade? Eu conheço pessoas com 95 anos que estão na plena capacidade laboral, intelectual. Eles podem abrir conta em banco, podem fazer o que quiser. Entende? Não tem limitação por idade. O que tem é uma proteção a quem tem mais de 65 anos pelo estatuto do idoso. É uma proteção, não é uma retirada de direitos. E esse banco aí, Isabel, ele não foi leal com a sua mãe correntista, porque fez três seguros e informa que a sua mãe poderia só receber de um. Mas se fez três, são três apósitos diferentes. Se ocorresse o sinistro, receberia de uns três. Porque são contratos diferentes. Entende? Essa pergunta é muito importante, Isabel, para os outros telespectadores. Não é por causa da idade que alguém deixa de ter direito. Não! É pela ausência de capacidade intelectual, capacidade de se manifestar. Aí essa pessoa é interditada. O juiz nomeia um curador. E este curador, nomeado pelo juiz, representará essa pessoa em todos os atos da vida. E tem que prestar contas ao juízo da curatela. E o Ministério Público atua como fiscal da lei para verificar, periodicamente, se o curador está exercendo os seus monos, a sua obrigação, de acordo com a lei. Mas só porque a pessoa não tem capacidade intelectual, nunca por idade. Tem que fazer um exame para verificar se a pessoa está na sua plena capacidade. O que me parece que a sua mãe estava. Tá, Isabel? Então, olha, troca de banco. Isabel, esse banco não é leal. Te deram informações incorretas. Minha amiga, parabéns pela pergunta. Viu? Interessantíssima. A dona Anine mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte, professor. Todos os meses, o banco, o qual nós temos conta, coloca um crédito em nosso telefone. Rigorosamente. E a operadora, ela põe aqui qual é a operadora, não vou dizer, está sempre bloqueando o telefone. Ora, bloqueio para receber chamada, outras vezes bloqueio para não fazer chamada. Eles falam que tem que pôr crédito. Sendo que o banco coloca crédito todos os meses e nem uso todo o crédito. O que deu fazer para pararem de desbloquear o telefone? O que ela faz, professor? Primeiro de tudo, Aline, fazer contato com o gerente da sua conta. Vem cá, vocês estão me descontando os créditos e não estão passando para a operadora. Aí eles vão dizer, como assim? Claro, está aqui a prova de que nós passamos para a operadora. Bom, aí o banco não tem nada a ver, porque ele desconta de você, Aline, passa para a operadora. Aí o problema é da operadora. A operadora recebe e não está prestando serviço. Aí você pode reclamar contra a operadora no Procon, reclamar contra a operadora na Anatel, porque são situações distintas. O Procon é para defender o consumidor. A Anatel é para defender o usuário do serviço de telecomunicações. Por isso o nome, Agência Nacional de Telecomunicações. Pois é um serviço público concedido, cujo monopólio, as telecomunicações, o monopólio constitucional é da União. Então a União cede para a iniciativa privada, mas como o monopólio é dela, a União, ela tem que fiscalizar o exato cumprimento desse serviço. Então aí sim você reclama. E se não resolver, entre com uma ação judicial contra esta operadora, pedindo indenização, inclusive por dano moral, viu, Aline? Porque o direito está todo do seu lado. Você viu quantas providências dá para tomar? Primeiro, o da confesso com o gerente lá da sua conta no banco. Vem cá, vocês estão me descontando mesmo? Estão repassando para a operadora? Ah, sim, estamos repassando. Pronto, agora o problema é seu e da operadora. Olha, o banco me informou, conforme documentação que Elias encaminham, que está descontando e repassando. Os senhores é que não estão prestando serviço condizente com o contrato. Eu vou reclamar no PROCON e na tela e entrar com uma ação judicial contra os senhores. E eles tenham medo do juiz, Aline, que você nem sabe. Você vai resolver a situação, tá? Então você tem esses dois caminhos, minha amiga. Professor Cláudio Borado, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma paradinha. Vamos fazer um intervalo, mas ele é bem pequenininho. É só o tempo de tomar um gole d'água, professor. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Hoje é segunda-feira, né? Então a gente está tratando de direito do consumidor. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que sai na tela, o endereço. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também está na tela. Podem mandar um vídeo com a sua pergunta no telefone, claro. Manda para a gente que a gente responde. Se você quer assistir esse programa inteiro novamente, liga amanhã às 8h15. Nós estaremos de volta na reapresentação do Consumidor em Pauta. Eu hoje estou conversando com o professor Cláudio Bonato. É ele quem está dando todos os esclarecimentos para os nossos telespectadores. Professor Bonato, a dona Luciana aqui de Porto Alegre, olha a pergunta que ela fez aqui. O que é e qual a legitimidade do cadastro positivo? É indicado fazer? Pergunta da dona Luciana, professor. Luciana, a intenção do legislador foi boa, em termos, foi boa. Por quê? Porque quem está no cadastro positivo significa o quê? Que é cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres contratuais, legais, etc. Facilita muito. Alguns doutrinadores criticam esse cadastro porque os detentores dos dados, Luciana, dizem eles, esses doutrinadores, eu não tenho como concordar com eles ou discordar, porque eu não tenho elementos para tal, ele é muito novo ainda, esse cadastro. E dizem eles que esse cadastro é negociado e aí daqui a pouco as nossas informações vão parar, onde até nós não queremos que pare. Mas a intenção, volto a frisar, é muito boa. É boa. Por quê? Porque vai dizer, se nós estamos cadastrados lá, nós temos uma facilidade muito maior de conseguir crédito, pagamentos parcelados, etc, etc, etc. Então, eu acho que é bom. Mas temos que ter algum cuidado e não permitir este cadastro em qualquer banco cadastral. Pegar, sim, o Serasa, que é um serviço de cadastro sério, os SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, que são filiados aos CDLs, a Câmara dos Dirigentes Logistas, são empresas sérias. Agora, não qualquer cadastro, não é, Luciano? Mas entendo que é positivo, sim, minha amiga. Obrigado pela pergunta. Tem um interesse muito grande essa pergunta, viu, Luciano? A próxima pergunta, então, agora ela vem da cidade de Campo Bom, e quem nos manda é o Sr. Carlos. O Carlos diz o seguinte, tem um seguro que dava direito a 30 dias de carro reserva e que valeria até novembro desse ano. Sofreu uma colisão com perda total e foi indenizado 15 dias após o acidente. Pagaram, mas teve que devolver o carro reserva. Pergunto, se isso está certo? E aí, professor, está certo ou não? Mas claro que está certo. Se deu 30 dias para usar, enquanto está sendo resolvida a situação. No momento em que lhe deram o dinheiro que estava na pólice, cumpriram com o que está contratado. Aí, os acessórios, se a obrigação principal foi cumprida e a obrigação acessória está diretamente relacionada à obrigação principal. Ora, se o principal terminou, que é pagar pelo ocorrido, o prêmio, como se diz, o carro reserva também acabou, viu o carro. Não tem que estar mantendo, não, senão você recebeu o dinheiro, vai comprar um carro novo e vai usar o carro reserva da seguradora? Não, né, meu amigo? Não, não. Eles estão certos, sim, tá, cara? A obrigação acessória morre com o cumprimento da obrigação principal. Tá, bem, então. O Renato, que mora na cidade de Porto Alegre. Por causa da pandemia, estava hospitalizado, ele diz. Atrasei 15 dias o pagamento da fatura do cartão de crédito que tenho com um determinado banco. A fatura era de R$ 325,00. Agora recebi uma nova fatura, cobrando R$ 60,00 pelo atraso. E o Renato, aqui de Porto Alegre, quer saber se isso é permitido, professor Cláudio Bonato. Renato, essas questões têm aplorado o judiciário a todo momento. Porque as administradoras de cartão de crédito, Renato, são as que cobram as maiores taxas de juros mensal e anual existentes no mercado financeiro brasileiro. É 14% ao mês, 15% algumas, 13, 12. Então, o que que lhe cobraram aí, Renato? Você atrasou 15 dias, no mínimo eles lhe cobraram a metade do juros previsto para o mês. R$ 60,00. Não adianta, você vai entrar no judiciário e o judiciário vai dizer, como tem dito aí por outro, ah, o mercado é livre, né? Eu tenho que escolher a administradora de cartão que cobra o juros menor, porque o principal fiscal do direito do consumidor é ele mesmo, no primeiro momento. Então, Renato, eu trocaria de administradora de cartão de crédito, porque essa administradora aí, ela não gosta muito de consumidor. Ora, ora, você tem, não é, justificativa atuausível, nunca atrasou. Atrasou uma vez, eu pagava R$ 60,00. Não adianta você questionar, você não vai ganhar. Por quê? Porque está previsto no contrato, o juro mensal, o juro anual. E, preste atenção, telespectador, por incrível que pareça, o juro é livre, o mercado é livre. No direito financeiro brasileiro. Então, nós vamos ter que examinar caso a caso, verificar a ausência de justa causa, tudo aquilo, mas o juiz não tem entendido que há ausência de justa causa em cobrar este juro. Então, você não vai ter ganho de causa, Carlos. Infelizmente, eu te digo isso, porque é um abuso. O nosso país é o campeão de juros de cartão de crédito. Por isso eu digo, telespectador, façam tudo para não atrasar uma fatura de cartão de crédito. Porque vocês vão se arrepender pelos juros que vão ter que pagar. Eu trocaria de administradora de cartão de crédito, viu, Renato? No seu lugar. Mas eles não estão contra a lei. Lastimo dizer isso. A dona Juliana mora na cidade de São Francisco de Paula. Bela cidade, diga-se, passagem. Lugar aprazível. Tem lugares maravilhosos para a gente visitar. São Francisco de Paula é realmente uma das coisas bonitas que nós temos aqui na Serra. Concorda, professor? Concordo. Lago São Bernardo, uma beleza. Eu sempre levo meus netos lá, porque eu tenho, Carlos, na vizinha Canela, 30 quilômetros de São Francisco, em especial, adoro São Francisco de Paula. Minha saudação à população de São Francisco. A dona Juliana, então, lá de São Francisco de Paula, diz o seguinte. Comprei um telefone celular numa grande loja daqui. Dez dias após a compra, o aparelho apresentou defeito. Fui até a loja e o vendedor me disse que eu tinha perdido tempo de garantia de sete dias e que eu procurasse a fábrica. O vendedor está correto? Está certo? Pergunta a dona Juliana. Não, está errado. Está errado. O vendedor, Juliana, ele confundiu o prazo do direito de arrependimento se você comprasse fora da loja, fora da loja, você comprou na loja. Então, se você comprasse pela internet, por exemplo, você teria sete dias para se arrepender da compra que fez. Então, não tem nada a ver com garantia. Garantia legal para um telefone celular é 90 dias. Mas, normalmente, o fabricante dá um ano. Então, se ele não disser que dentro desse ano está embutido os 90 dias, a garantia total é a legal, mas a contratual que é um ano e 90 dias. O que esse comerciante mandou você fazer? Ligar com a fábrica. Mas é uma empresa que, com todo respeito, eles são solidários. Se eles quisessem te manter cativa, Juliana, eles trocariam ou te mandariam para assistência técnica. E assistência técnica tem, no máximo, 30 dias para solucionar o problema? Não. Liga para a fábrica. Claro que a fábrica vai te dar um telefone novo, Juliana. Por quê? Porque a fábrica é que tem o interesse em manter o consumidor cativo. Porque a concorrência é grande. São diversas marcas internacionais. Então, liga para a fábrica agora. Eu, se fosse você, iria lá na loja e diz, olha, eu ouvi o professor Cláudio Bonato, que disse-me que, pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tanto comerciante do telefone celular quanto fabricante são solidariamente responsáveis para que o meu telefone funcione. Entendem? Que coisa de louco. Por isso que eu digo, para que tem o Código do Consumidor lá na loja se eles não consultam, Machado Filho? O consumidor sabe dos seus direitos. Tanto que a Juliana está perguntando. Mas eu, no seu lugar, Juliana, reclamaria, sim, para mostrar lá para o gerente que você conhece o código melhor do que ele. Agora, faça contato com a fábrica, que eu tenho certeza que a fábrica vai lhe mandar um telefone novo e ainda vai lhe pedir desculpa. Está bem, Juliana? Faça isso, minha amiga. Professor Cláudio Bonato, eu preciso, antes de mais nada, agradecer a sua lembrança pela passagem dos meus 60 anos de jornalismo. Eu comecei bem gurizinho lá em São Gabriel e como locutor da rádio São Gabriel, os Y2 Rádio São Gabriel, que eram as emissoras reunidas, e depois fui ficando no jornalismo e fiquei, trabalhei até hoje, trabalho até hoje, continuo trabalhando e ainda pretendo trabalhar por muitos e muitos anos. Como eu disse no começo, lembrando-se a Galo, vocês vão ter que me aturar. Mas, professor, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pela lembrança e você, professor, nós sempre estamos aqui de braços abertos à sua espera. Muito obrigado, Marcelo Filho, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, professor. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei aqui de volta. Vou apresentar às 6 horas da tarde o Direito do Trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.